Galera, hoje aqui no Minecraft pessoal eu vou mostrar pra vocês todos os personagens aqui do Adam do Friday Night Funk Aquela série pessoal que vocês gostam bastante aqui no canal Hoje eu vou mostrar pra vocês como foi pedido muito aí nos comentários quase todos os rappers aqui que existem nesse Adam Então se você gostou do vídeo e gosta de Friday Night Funk aqui no canal Deixe seu like, se inscreva no canal e comente aí embaixo a palavra secreta desse vídeo, beleza? Então, bora lá! Só lembrando também galera que todos os servidores que a gente usa em parceria com a MC Pro Hosting Se você quer ter um servidor de Minecraft muito bom, acesse aí o primeiro link da descrição, só clicar Muito bem galera, já estamos aqui no Minecraft pessoal pra nossa cidadezinha né, nossa cidade querida Já aconteceu várias batalhas sensacionais aqui E hoje eu vou mostrar pra vocês como esse Adam funciona galera, como que é gravado o Friday Night Funk Vocês me pediram muito pra trazer os rappers inteiros aqui pra vocês E eu vou mostrar todos aqui em primeira mão pra vocês verem como funciona, beleza? A gente tem vários aqui pessoal, só abrir meu inventário, vocês vão ver que tem muito spawn de personagem aqui do jogo E ainda tem muito mais pra ser mostrado né, só que eu vou mostrar esses aqui que são os principais e os mais legais também tá? Lembrando que eu não batalhei com todos que eu vou mostrar pessoal, quem sabe essa série aí continue Se vocês quiserem que a série de batalhas aqui do canal Friday Night Funk continue, vocês falem aí pra mim, beleza? Mas tudo bem, sem enrolação vamos começar pessoal, o primeiro que eu vou mostrar aqui que eu tô em mãos é o Matt Olha aqui ó, o Matt pra quem não sabe é o cara que eu batalhei no último episódio mano, esse cara ele é bem forte E mano ele é bem massa que ele é tipo um trapzão, um wepper bem da hora e ele é carecão velho, ele é massa E galera tá aqui o poderzinho mano, só que ele não tá soltando Vocês falaram pra mim no último vídeo que o poderzinho não tava soltando e realmente não tava velho Mas eu não sei porquê, tipo parece que é só em alguns que ele solta, eu não consegui entender Mas tudo bem, esse aqui é o Matt galera, como vocês já viram no último episódio Do lado dele tem o Zardy, esse Zardy aqui vocês também já viram Ele é tipo um espantalho do mal velho, muito louco mano, olha esse aqui O microfone dele é aquela, esse aqui é um martelo? É um martelo né, o microfone dele é um martelo e é bem legal velho E o design dele acho que é um dos mais massa que eu já vi aqui do ladrão do Friday Night Funkin O próximo galera é o Tordy, que é esse aqui que eu também já mostrei no último episódio Se você não viu confere lá, foi a batalha contra o wepper gigante Esse aqui é um dos mais massa pessoal, porque foi a primeira vez que eles implementaram um robô aqui né Um cara gigante aqui no mod, eu achei muito massa, até choveu Bom galera, eu não vou matar o gigante porque ele vai demorar um pouco pra matar, então vamos mais pra cá A gente tem aqui então o Garcelo também ó, o Garcelo ele é um cara novo aqui também do Adam Que eu ainda não lutei contra ele, mas ele parece ser bem da hora, olha o design dele aqui Que da hora velho, tipo ele tem um jaquetão, esse bonezão dele loucaço aí E esse cabelão verde velho, da hora hein mano, mas eu tô doido pra lutar com ele Ainda não lutei galera, a gente vai ver como é ele em breve Aqui a gente tem a Minus Girlfriend, que eu acho que é a girlfriend, não sei dizer Aquela girlfriend que parece com a mãe dela, parece muito com a mãe dela Só que ela é do bem, não sei, ela tá sorrindo Eu não conheço tanto dos Adams galera, dos modos de Friday Night Funk, mas é bem da hora velho Tem o próximo também que é a girlfriend normal, que vocês já conhecem né mano Aparece em todo episódio, só que o design dela, ele foi mudando com o tempo Se vocês repararem no primeiro episódio de Friday Night, ela não tem esse cabelo todo detalhado Já que ela tá com o cabelo detalhadinho Temos também a mãe dela galera, que é o que eu tava falando, é o design lá da filha E essa aqui é a mãe, ela tem uma das músicas mais legais que eu gosto desse jogo, eu achei bom Tem a girlfriend golf, que é ela com a roupa de golf, não sei porquê Mas tem ela tipo nessa versão aqui, que é engraçado também né E eu acho muito maneiro de eles fazerem várias versões da girlfriend né Beleza pessoal, deixa eu vir mais pra cá, eu vou trocar aqui todos os ovos Vou trocar aqui, boa, tem bastante pra poder mostrar velho Pessoal, o próximo que eu vou mostrar é o pico O pico ele tá basicamente em todos os episódios iniciais mano Acho que ele é um dos primeiros que você batalha lá no jogo E ele é muito mal, eita, achei que ela tava vindo bater em nós velho Ele é muito legal pessoal, ele tem esse martelinho aqui né mano É martelinho, acho que é um martelinho E tem o microfone dele aqui do outro lado da mão, ele é muito maneiro Tem esse servant ou a servant, eu não sei muito bem o que ele é Mas olha que doido os detalhes desse personagem mano Que maneiro ó Ó a musiquinha Rapaz, doido hein Rapaz, surgiu um aqui do lado sem querer velho, o robozinho Esse robozinho aqui é nosso aliado também A próxima também galera, temos a Carol, que é essa rapper aqui A gente batalhou com ela também, se eu não tô enganado velho No episódio sim, acho que a gente acabou batalhando com ela Mas tem ela também pessoal, que ela é bem legal E forte também pelo que eu lembro mano E o design dela é bem bacana Eu gosto desse Adam pessoal, porque tem vários detalhes em cada personagem Olha que legal, tem esse aqui no sapatinho Tem a meia dela, bem legal O próximo pessoal é o Roof, que é esse aqui ó Esse é doido pessoal mano Nossa, esse é grandão, o tamanho das pernas dele Ele tem muito detalhe também mano, olha isso Eu não sei se ele é muito forte Mas ele parece ser muito Pode cantar Esse aqui parece ser um dos mais massa galera E quem sabe em breve aí, a gente não batalha contra ele velho Esse aqui, realmente eu quero muito batalhar Porque ele parece ser forte velho O próximo pessoal que a gente vai mostrar é o Pump Só que eu... Mano, eu adoro a musiquinha do Pump velho É muito engraçado Só que esse aqui é o Pump versão roxa mano Eu não sei, tem várias versões do Pump nesse mod aqui velho Mas tá bem legal É, o próximo que eu vou mostrar é o Skeleton Girlfriend Mano, esse aqui é bizarro galera Olha isso aqui É a Girlfriend tipo, mano Sei lá, versão louca velho Versão do mal Mas essa aqui eu estou doido para lutar com ela também Porque ela parece ser bem forte galera Olha isso aqui meu Beleza galera, o próximo padrão é o Skid and Pump Que eu adoro a musiquinha dele velho É muito engraçado Eu não sei quem é... Pera aí, pelo jeito o Pump é de baixo e o Skid é de cima né Beleza Mas cara, olha que massa o Skid and Pump Eu acho o design dele bem massa também O sorrisinho dele Bicho é bonito hein Pode cantar Tem o Skid and Pump Neo Que é aquele lá, tipo junto né Se não me engano tem o de cima também Esse aqui Só que é a outra versão dele Beleza Deixa eu trocar aqui então galera Lembra que eu terminei nesse aqui Tem bastante ainda para a gente mostrar Vou deixar os melhores para o final Claramente né Para vocês poderem ver o quanto esse Adam evoluiu galera Ó galera, tem essa aqui que eu já lutei contra ela Vocês já viram Foi um dos primeiros episódios também Que eu lutei contra ela Que ela é muito legal Dá um medinho também Mas ela é muito massa Tem o Skid Aqui o Skid bom Skid bom filho Skid é legal também Mas ele não faz nada né Eu acho que o Skid sozinho só apanha mesmo Temos a Girlfriend Rapper Olha aqui que massa galera ó Basicamente ela com um bonezinho aqui para trás Mano, ela é versão Boyfriend né Ela está com a versão Boyfriend aqui Está muito massa E a gente pode acabar batalhando contra ela também né Quem sabe ela não entra aí Nas batalhas de rap futuras, certo? Temos aqui também galera o criador do mod Que é o Araki mano Olha que massa Ele também fez ele sendo um rapper E se eu não me engano Eu posso dar um microfone para ele Ele acaba virando o nosso amigo Deixa eu só testar Ele vira nosso amigo também Olha que legal E acaba seguindo a gente E nos defendendo Cara, muito massa Tem a Sky Que é uma tipo Big fã do Boyfriend Olha que doida essa aqui Ela canta doidona ó Canta aí fi Para nós Ih, não está cantando? Tudo bem Não quer cantar não tem problema não Tem o robô galera Que é o que estava ali basicamente mano Mas ele né Já spawnou Então vocês já viram o robô como é que é Tem a Sky normal galera Aquela ali Acho que é a fã doidona E essa aqui é a versão dela normal E canta muito também O zóio em roxo doido E por último pessoal Temos aqui o Mini Weave Que é aqui Bom hein fi Esse cara aqui Ele é da pesada Acho que eu já batalhei contra ele E foi uma das batalhas mais massa Que a gente teve aqui velho Beleza galera Vamos testar os últimos aqui então Mano Esse que eu vou testar agora É a Sky Olha que a Sky é doidona mano A Sky versão final Parece que ela tem várias fases mano Para a gente batalhar com ela E ela acaba sendo um boss mano Então a gente tem que ver De batalhar com ele em breve Será que ela vai vencer a gente Ou a gente vai continuar vencendo Confira nos próximos episódios Temos a Hatsune Miku galera Versão loucaça Né Em outras palavras Hatsune Miku versão doida A gente já batalhou contra ela também Inclusive foi um dos vídeos mais legais aqui do canal Porque a Hatsune Miku É uma das weapons mais fortes Que a gente já viu velho Galera o próximo é o Ballistic Vocês já viram ele Ele é muito forte também Ele é uma espécie de boss também Ele é o mais forte que a gente tem aqui Nesse mod aqui Todos que tem essa barrinha ali em cima Que provavelmente são bosses São fortes galera Mas esse aqui O design dele é bem legal Olha como ele é meio medonho velho Que da hora mano Temos o Tankman galera O Tankman também já apareceu Muito aqui no canal velho Acho que ele tava nos primeiros episódios Ou no segundo Ou no primeiro Mas ele apareceu em vários aqui E é um dos rappers mais fortes também No mod Temos o Selever Tá aqui o Selever Mano doidão Ele é uma gárgula Um morcego Não sei dizer E olha que massa mano Que da hora velho Ele aqui também não batalhei Temos que batalhar com ele Pessoal quem sabe Ele não esteja aí na próxima batalha de rap O próximo pessoal É o Trick O Trick também A gente já batalhou contra ele Ele tem um design da hora Por causa dessa bocona dele aqui Olha essa bocona dele fi Você olha pra mim direito hein Olha que doido mano Ele dá medo hein Você sabe que eu vou até ir embora desse boi Temos o Daddy também galera Aqui ó O Daddy E pra finalizar Eu vou pegar já aqui O Rex Que é o último que eu vou botar Do lado do Daddy aqui ó Que são esses dois aqui Que a gente não batalhou ainda né Na verdade esse aqui O Rex A gente não batalhou ainda Parece que ele é um jogador de basquete Mano Sei lá Parece Mas enfim Esses são os rappers Aqui do Friday Night Funk Ainda tem mais galera Só que esses aqui São os mais massa Que eu acho né E em breve Vão ter mais batalhas aí Então diga nos comentários Quem você viu aqui Que você quer que eu rimar A uma batalha Beleza Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo É nóis Falou E tchau 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 Legenda Adriana Zanotto